Receita Federal nas Olimpíadas Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, os aeroportos e portos vão precisar de reforço. A Receita está investindo na capacitação para receber atletas, turistas e carga. Serão 350 funcionários em todo o país. A cidade do Rio de Janeiro vai estar mais internacional que nunca durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. São esperados de fora do país cerca de 14 mil atletas, mais de 25 mil profissionais da mídia e por volta de 500 mil turistas. Além do número de pessoas, o volume de mercadorias estrangeiras também impressiona. Nós temos uma grande gama de materiais chegando. Poderia dizer que não apenas para as competições. Imagine o Centro Internacional de Mídia, que é o maior centro internacional de mídia que é montado no mundo para qualquer evento esportivo. Ele é bem maior do que o Centro de Mídia que foi montado para a Copa do Mundo. Então, o quantitativo de mercadorias que está chegando realmente é muito grande. Milhares de estrangeiros que vierem para os Jogos no Rio de Janeiro vão chegar por aqui, pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Para garantir agilidade e segurança do controle das bagagens na hora do desembarque, a Receita Federal já está capacitando os servidores que vão atuar nos reforços. Além de cursos teóricos, a capacitação prevê plantões dos aeroportos e portos que vão receber cargas para os eventos teste que já começaram. Ao todo, serão capacitados 350 funcionários da Receita de todo o país. A capacitação vai ensinar sobre as normas especiais de alfândega para receber cargas relacionadas aos jogos. Por exemplo, os equipamentos esportivos utilizados pelos atletas nas provas não vão precisar ser declarados. Além de equipamentos esportivos, as delegações também trazem materiais para montar os centros de treinamento, com academias e hospitais, por exemplo. Essas cargas entram no país em regime de admissão temporária e não precisam pagar impostos. Outra situação especial é a recepção às autoridades de outros países. A expectativa é que cerca de 100 dignatários venham ao Rio em algum momento acompanhar os jogos. Além da pessoa em si, dos chefes de Estado, muitos reis, primeiro-ministros, tem muitas seguranças. Então, tem toda uma equipe que vem juntamente com eles, que é uma equipe de seguranças, que vem com armas. E é um procedimento totalmente diferente, que envolve uma preparação muito grande, parte da Receita Federal, e uma integração muito grande também com a Polícia Federal e os outros órgãos de segurança. A equipe de reforço da Receita Federal também está sendo capacitada para atuar em parceria com outros órgãos. Por exemplo, a Força Aérea no controle de chegada de voos e os setores de segurança na prevenção a crimes como contrabando e tráfico. A Receita Federal lançou o Guia Aduaneiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O texto é destinado às delegações esportivas e aos profissionais de imprensa que vão trazer equipamentos para o evento. O guia está disponível na internet em receita.fazenda.gov.br.